Bom dia, meus amores! Hoje é dia de compra no supermercado e eu vou começar a ver como é que estão os preços das coisas aí hoje. Ver preço de alho, cebola, batata, vou ver o preço pra começar a pegar. O Tony tá pegando algumas coisas lá e eu já tô vendo o que tem promoção aqui no Hortifruti. Gente, hoje o Hortifruti não tem nada em promoção praticamente. Tem nada em promoção quase aí. Nem batata, nem cenoura, nem cebola. Até o oitinho que costuma ser R$1,99 tá R$2,99. Esse aqui tá R$3,99. Vou levar a cebola daqui e em casa vou ter que mostrar pra vocês as compras. O Tony tá na fila do mercado pra comprar carne. A carne também aumentou, gente. Aumentou, tudo aumentou. O preço das coisas subiu absurdamente. Cada mês que a gente chega no mercado, mais caro as coisas. Quem queria saber o que que é isso? Ah, é chique. É um empanado. Eu não gosto. Eu não compro assim, não, essas coisas empanadas, não. Não gosto, não. Gente, como do lado de cá não tem música, mas o lado de lá tem bastante. A hora que terminar o vídeo eu vou estar mostrando a compra aí pra vocês. As nossas compras hoje, cada dia que a gente chega, tá um pouco mais caro. Olha o Tony. Olha o Tony aí no açougueirinho. Deixa eu ver. Isso aí é o quê? Ah, tá. O Tony comprou um pacote de carne, isso daí, qual o nome disso? Picanha coteada. Ai, meu Deus. A gente tem que ver que as picanhas, pra ser macia, tem que ser picanha pequena. Ele escolhe a grande, que ele fica com o olho grande, aí chega em casa e a picanha tá dura. Mas em casa nós vamos ver. Eu falei com o Tony que a gente vai ter que comprar 500 reais de compra. Eu tô vendo ele meter coisa no carrinho, claro que ele vai passar de 500. Porque a nossa compra não acabou por completo. Então a gente vai repor algumas coisas. Já vi que legumes não vai ter jeito. Não vou comprar aí não, nem ovo. Ó, não vou comprar nem ovo, nem legumes. Aqui. Ué, já tá quase na hora, vem logo. Então ele tá com a etiqueta e falta três pessoas na nossa frente. Ah, vamos ver. Ele vai lá pesar, porque aqui não pesa no caixa. Ele tem que ir lá no caixa pesar. Aí já vem. E eu já vou pensando aqui o que que eu vou levar de mistura, né? De carne do açougue. Quero levar frango. Carne moída não pode faltar. Tava pensando no peixinho também. Mas o peixe. Nós fomos na peixaria. O peixe é bom comprar num lugar que vende peixe mesmo. Eu tô aqui, ó. Esperando o nosso número ali. Falta quatro pessoas na nossa frente. Aí daqui a pouco a gente vai pra lá. Pra começar a comprar. Ih, faltam duas pessoas. Cadê o Tonho? Tô esperando ele chegar aqui agora, gente. Ele foi ali. E daqui a pouco ele tá aqui. Cadê? Foi na balança. Ah, ele ali. Ele aí. Já chegou. Já chegou. Agora vamos lá escolher aqui carne. Tem que ficar em cima lá do Tonho. Tem que ficar em cima. Que o Tonho ele vai botando coisa no carrinho. Não vai somando. Na cabeça não. Ele vai só botando. Já tô um tempão aqui dentro do mercado. Enquanto eu pego umas coisas num canto. O Tonho pega outra coisa no outro. A gente vai fazendo assim. Porque senão nós não damos conta. Gente do céu. Eu acho que o único canto que o Tonho conhece do mercado é o açougue. E se ele tentar levar o açougue só com 500 reais. Eu quero só ver. É 500 reais pra fazer toda a compra. E ele não sai do açougue. Vamos lá ver. Eu vou ver onde que ele tá. Agora eu tô andando até mais rápido. Eu tô com a minha sinusite inflamada, meus amor. Bom, ele tá sumido aqui dentro do mercado. Onde que tá, não sei. Já andei. Já pra lá. Já pra cá. Já saiu do açougue. Não sei onde que ele tá. Agora a gente se encontra só em casa. Tá, meus amor? Tá. Gente, como o supermercado aqui é enorme. Você anda mais de quilômetro aqui dentro do supermercado, que é muito grande. E eu já olhei tudo assim, ó. De longe não acho o Tonho de jeito nenhum. Ué. Tem um cara estranho lá. Com comportamento estranho. Lá, lá. Lá, ó. É Tonho, ó. É Tonho. Tonho chega até com comportamento estranho. E tá estranho. Um comportamento estranho lá. Ah, tá. Tá paquerando. Pronto. Pronto, meus amor. Depois das compras todas praticamente prontas no carrinho pra gente vir embora, vem mais uma ladainha, mais um aborrecimento de Tonho com paquera. A gente, às vezes, fica brigando com as pessoas, achando que as pessoas, outras pessoas que estão erradas, mas ele, tudo começa com ele mesmo, não tem jeito. Eu já cheguei em casa, vim até de Uber embora, o carro ficou até no estacionamento, que eu vou ter que daqui a pouco arrumar alguém pra ir buscar o carro. E falei com o Tonho. Tive que arrumar uma relechada na hora que eu cheguei aqui. Falei com o Tonho pra ele dar um tempo e ficar na casa da mãe dele, aonde que ele quiser ficar, que eu não tenho nada com isso. Ficar e... Um pouco. Me dar um descanso, dar um descanso na minha cabeça, dessa ladainha que eu já tô bem enjoada. Enjoada de estar brigando com todo mundo por causa de homem. Então, tô enjoada já. Aí, no momento agora, pelo menos agora no momento, ele já pegou as coisas. Gostou sair. Gostou. Gostou sair. Pegou as coisas dele e foi lá pra casa da mãe dele. Não sei se tá na casa da mãe dele, onde que tá. Só sei que ele pegou as coisas e saiu. Por enquanto, a gente não tá junto. A gente tá separado porque... Depois eu faço outro vídeo explicando. Mas é ladainha que vocês já sabem de sempre. Então, por enquanto, assim, o Tonho vai cuidar da vida dele. Porque eu penso assim, eu penso quando a pessoa, ela não respeita mesmo, não tem jeito. Não tem condições de respeitar a gente. Se não tem condições, então fica sozinho. Ou então, arruma outro tipo de gente pra viver. Porque pra mim não dá. Infelizmente, o nosso vídeo de compra hoje saiu com esse desfecho. Como o vídeo já tá grandinho, eu vou ter que fazer depois um outro vídeo pra estar explicando pra vocês. Mas, o vídeo de hoje foi esse. Muito aborrecimento. Saí pra fazer as compras. Não trouxe as compras, não. Eu não trouxe as compras, não. Porque ele saiu junto comigo pra fazer as compras. Tava todo satisfeito, botando tudo que ele gosta de comer. Tudo direitinho. As coisas que... Ele até falou que no final de semana ia chamar os filhos pra vir. Final de semana. Tudo direitinho, quer dizer. E me aborreceu. Eu falei assim, ah, não. Peguei. Aí, chamei o pessoal do mercado. Ele pegou, botou as carnes no lugar. Peguei, saí e vim embora. Vim embora. E não deixei a chave do carro com ele, não. Porque eu pensei assim, não, não vou deixar, não. Porque já tá nessa safadeza toda. Sabe lá pra onde que vai. Porque esse carro até vende. Então, não. Então, eu peguei. Daqui a pouco eu vou no mercado pra ver se eu arrumo alguém aqui pra ir comigo no mercado pegar. E ele tá pra lá. Então, beijo, meus amores. Eu vou ficar por aqui. Depois eu faço outro vídeo explicando. Assim, como é que foi. Mas, é, o que aconteceu isso, o que aconteceu hoje foi isso. Tá, meus amores? Um beijo pra vocês. Fiquei muito agitada. Agora eu vou procurar relaxar. Tomar um banho, mudar de roupa. E a vida continua, né, meus amores? Então, beijo pra vocês. Beijão, meus amores. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL